Eu costumo às vezes pensar assim, num certo período a internet funcionou como algo completamente excepcional em relação à lógica do capitalismo. Um território onde tudo era mais ou menos grátis e onde o exército zapatista competia em igualdade de condições com a Rede Globo e com a CNN. E aparentemente esses últimos fatos, tanto brasileiros quanto no exterior, mostram um risco muito grande para esse princípio. Eu queria que vocês situassem concretamente esse risco, se é que ele existe de fato, digamos assim, do mundo cruel, do mundo capitalista puro e duro, invadir isso que parecia ser um território de certa liberdade em relação, digamos assim, à lógica gélida do capital. Não, o controle corporativo já aconteceu na internet. A gente está vivendo a fase de estabilização, expansão e estabilização do controle corporativo. O que mais me chama a atenção, que eu tenho notado, que eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar, é a morte do hiperlink. Isso eu vi de um blogueiro iraniano que foi preso, ficou oito anos na prisão. Depois que ele saiu, agora ano passado, ele publicou um texto dizendo, olha, o mundo mudou. Nós publicávamos, inclusive. O mundo mudou radicalmente, porque não é a mesma internet que eu usava na época em que eu estava livre e que eu publicava os meus textos de ativismo, em que existe uma ampla comunidade de bloggers e de ativistas conectados. Eu percebi isso também pessoalmente, porque desde 2007 eu tenho um blog pessoal e eu percebi que a ideia de uma comunidade de bloggers já acabou. Praticamente não se tem mais aquela potência dos blogueiros conectados e lendo os feeds uns dos outros. E também tem uma tentativa de oprimir os hiperlinks, a hiperconexão entre textos. É o que o Facebook faz, por exemplo. É o que ele faz, porque o conjunto de ligações que você pode fazer dentro do Facebook se dá dentro da rede deles. Então, se você só consegue hiperlincar o que ele permite como um elemento presente da rede, outras pessoas, outras páginas. E o conteúdo externo que você coloca no Facebook como uma notícia relevante, ele tem algoritmos de categorização, se aquela notícia é fora dos padrões que eles querem que seja popular. Então, se você encalar um... se você copiar uma... isso é notável. Se você pegar uma notícia do BuzzFeed, jogar no Facebook e compartilhar com seus amigos, vai ter um número de curtidas muito maior do que uma notícia do Exército Zapatista. Isso não é só porque os seus amigos não gostam do Exército Zapatista. Isso é porque no momento que você coloca a notícia, ele tem uma pré-categorização. E qual o critério dessa... Nós não sabemos claramente. Isso é um segredo de negócio do Facebook. E eles podem mudar a hora que eles quiserem? Se a gente não tiver uma regulação no futuro que exija transparência com os algoritmos de categorização, que é um debate que a gente poderia fazer, não. Porque até o momento eles são livres para determinar quais são os critérios que eles usam para determinar o que é relevante, o que não é, o que merece ser mais aberto para os seus amigos e mais fechado. Mas eles fazem isso. Isso a gente ouviu da boca da chefe de privacidade do Facebook em São Paulo numa reunião que ela teve com o pessoal do Internet Lab. Eles fazem a categorização. Eles pré-determinam o que pode ser mais popular ou menos popular. Então, isso é terrível. Porque você não tem mais igualdade de divulgação de notícias. Você tem uma empresa, uma grande empresa por trás, manipulando o que pode ser interessante para os seus amigos e o que não pode ser. Para a gente entender, eu acho que esse problema, e não ficar até com uma impressão de que é simplesmente porque o Facebook é malvado, a gente tem que entender esse modelo de negócios que está por trás de iniciativas como essa. Qual é o modelo de negócio ali? Eles querem construir algo em que você, eles procuram fazer algoritmos que consigam fazer com que você fique cada vez mais preso naquele ambiente. Certo? Porque é o que é o chamado da economia da atenção. Tanto porque eles podem vender, eles vão vender a tua atenção, não é? Porque você está ali submetido aos anúncios que estão lá, quanto eles vão vender o que você coloca de informação naquela plataforma. O quanto você ajuda a categorizar certos perfis de consumo. Então, toda a estrutura ali é construída com base, e de uma maneira que não é, como você estava falando, não é um editor que faz isso, é um algoritmo que faz isso. A partir dessa lógica, tudo isso é construído para prender essa sua atenção. E aí, o critério para isso, muitas vezes, se parece com mecanismos que a indústria do jogo faz para prender os jogadores num cassino. Em que ela fica, ela vai trabalhando com, ela vai tentando entender qual é o momento em que você já perdeu demais naquele jogo e você está querendo ir embora. Na hora que você vai embora, eles vão lá e te dão um drink, te dão um jantar, para que você fique lá, para que você fique mais tempo. E é basicamente isso que o Facebook tem feito. Agora, existe um problema político gravíssimo aí, de a gente devotar a uma ferramenta, construída com esses propósitos comerciais, toda a nossa perspectiva de informação. O lugar que, acho que o dado é de mais de 70% das pessoas, já consome notícias exclusivamente vindas do Facebook. Os grandes veículos estão estabelecendo parcerias de negócio com o Facebook, para que os seus conteúdos já sejam publicados diretamente por lá. Você ameaça a democracia, porque nós não estamos dizendo que eles estão, de fato, manipulando isso. Não precisa, porque a lógica é o editor, a lógica é a mensagem, num certo sentido, e a lógica é a lógica do capital, é a lógica do consumo. Eu estava ouvindo uma declaração de uma pesquisadora americana, que ela estava falando sobre uma comparação que ela estava fazendo entre o Twitter e o Facebook. O Twitter hoje já usa algoritmos de seleção, do newsfeed dele lá, do que aparece. Ele já está começando a usar esse tipo de coisa, até por pressão dos próprios acionistas. Mas o exemplo que ela estava dando, eles ainda não usavam. Então, você recebia os tweets dos seus amigos na hora que aquilo ia sendo publicado. E ela estava comparando como ela tomou contato com o caso de Madison nos Estados Unidos, que é o caso que vai levar o Black Lives Matter e etc. Central ali. Enquanto ela ia recebendo feeds dos amigos, notícias dos amigos sobre a coisa de Madison no Twitter, ela olhava no Facebook. Só tinha foto de bebê. Por quê? Porque ali ele estava selecionando coisas que ele imaginava naquele momento. O critério ali não era jornalístico. O critério ali era o dela como alguém que estava colocando a sua atenção naquela timeline. E aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma